Boa tarde, galerinha. Mais uma vez aqui na loja Pé da Serra, com a graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez. Vamos hoje falar sobre umas estacas de pé de café que eu consegui resgatar no lixo hoje. Hoje eu consegui ficar passando no lugar e vi um monte de galha de pé de café. Tudo cortado, rapaz. Jogado fora. Aí eu peguei e resgatei tudinho e vou fazer umas estacas de café. Aí você pode estar se perguntando o que é isso que eu estou carregando. Isso aqui é pé de pitaya. Vou fazer muda de pitaya. Vou fazer muda de pitaya. E tem dois tipos de pitaya aqui. Aí fura, viu pessoal? Não é brincadeira não. Fura, furando mesmo. Deixa eu vir aqui. Estou com um monte de muda para fazer amanhã. Estou com um monte de muda para fazer aqui amanhã. Sim, vamos falar sobre o café aqui. Mas antes de falar do café, tem aquela pitaya ali, que é a vermelha. E tem essa daqui, que é a amarela. Vamos lá para o pé de café. Aqui o estaca de café. Estaca de café. Vem galera. Sai da rua, sai. Sai da rua. A gatinha da mole. Se essa gatinha morrer, a mole me mata. Ela saiu. Vou sentar aqui na cadeirinha. Aí sim, vamos lá. Eu achei esses galhos de café, olha aí. Olha o tamanho dos galhos. O povo cortou os pés de café, olha. E jogou fora. Aí eu peguei. Vou reaproveitar todinho agora. Está vendo? Vou reaproveitar todos eles. Vou reaproveitar todos eles, olha. Para fazer agora minhas estacas de café. Vou mostrar o tamanho das estacas. Opa! Vou mostrar as estacas de café. Opa! Olha. As estacas tem mais ou menos isso aqui. 30 centímetros a 35 centímetros. Mais ou menos, para você fazer uma estaca boa de café. De 30 a 35 centímetros. Essas estacas vão ficar mais ou menos aqui assim, olha. Depois de elas nascidas, olha. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Aqui. Isso aqui foi tudo estaca de... Aqui o outro pé de café. Deixa eu mostrar a vocês mais ou menos. Dá mais ou menos isso mesmo, tá vendo? Isso aqui foi tudo estaca de café. De pé de café também, que o povo corta os galhos. Eu achei, olha. Os pão bonitos. Pé de café. Deixa eu mostrar aqui. Olha o outro aqui, olha. Isso aqui é café do... Do verde. Se você for olhar no meu canal aí no YouTube aí, eu tenho um dele fazendo também do café do rosto também. Tenho o Dracena. Tenho um monte de coisa para fazer muda amanhã. Amanhã eu estou super ocupado. Dracena, tudo aí. Tenho aqui, olha. A hora pro Osnoble. Linda da branca. Chega. Tudo para fazer muda. Então é isso aí, galera. Reaproveite. Reaproveite seus galhinhos quando estiver por aí. Não joga fora, não. Dá para você fazer suas mudas. Então, vê quantas mudas de café vai dar aqui. Olha a quantidade que já tem. E aqui eu vou cortar. Isso aqui também se chama ato de preservação. Fazendo as mudas para preservar. Olha que coisa linda. Está tardezinha já. Já é 5h25 já. Está chegando a tarde aqui. Copa de onça. As lâmpadas já se acenderam. Iluminação pública. Aí é tranquilidade. É isso aí, olha. A loja Pé da Serra aqui. Com suas plantinhas. Olha. Olha o horizonte lá. É isso aí. Final de tarde. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí por tudo. Vão se inscrever no canal. Dá aquele gostei. Valeu. Obrigado.